Esqueci de abrir meu painel de áudio. Peraí, peraí. Não começou ainda. Não, não começou. É comunista e tem painel de áudio. Bom dia! Agora começou, é. Bom dia, gente. Gente, vocês também estão fazendo café ralo pra não gastar? Eu tenho feito isso ultimamente. A qualidade de vida da classe trabalhadora vai diminuindo aos pouquinhos, né? Eu ia te perguntar um negócio sobre o livro da família e da propriedade privada? Pode, pode perguntar. Uma vez eu tava no cursinho e citei a hipótese da promiscuidade primitiva. Então o professor de sociologia falou que a forma que o Marx fala disso é eurocêntrica e também que não tinha evidências que existia esse tipo de organização familiar. Se é que você pode chamar assim. Se o professor tá... Eu não sei se foi assim que ele colocou, mas ele tá certo. Por quê? O origem da família, ele é um exemplo de materialismo histórico. Só que não quer dizer que ele não tem problemas. Por isso que a gente fica um pouco reticente de indicar esse livro logo de cara. A visão do Marx e do Engels era eurocêntrica, mas não tinha como ela ser diferente. Porque o Marx e o Engels, eles sempre analisavam a partir das evidências. E as evidências que eles tinham na época não são tão abundantes quanto as evidências que nós temos. Então, o Engels, ele comete um equívoco. Que é, ele... Na verdade, se vocês já leram esse livro, o Engels, ele faz um caminho bastante tortuoso. O Morgan escreve um livro sobre comunidades originárias. O Marx comenta esse material do Morgan. O Marx morre, o Engels pega o material do Marx e escreve esse livro. O Morgan, ele faz uma coisa que hoje em dia é muito inadequada na visão da antropologia. Ele olha para as sociedades originárias dos Estados Unidos e traça um paralelo com as sociedades do Neolítico. Então, ele diz, estas pessoas que moram nos Estados Unidos e têm esse tipo de organização social estão no Neolítico ainda. O que é uma coisa muito eurocêntrica, fato, e é muito inadequada. Tanto que, assim, vocês conseguem ver que o Engels, ele se enrosca todo no argumento. Porque esse argumento, ele tem bases muito frágeis. Ele... O Morgan tenta enxergar nas comunidades originárias dos Estados Unidos como as comunidades europeias se organizavam há 5, 6 mil anos atrás. Menos até. Aí, vocês entendem como essa aproximação é problemática? Só que, novamente, é absolutamente impossível ter sido diferente. Enfim, quem faz isso até hoje não tem desculpa, né, Bebel? Vamos combinar. Mas aí a questão é, isso quer dizer que esse livro é invalidado? Não. Não. Porque a análise do Engels sobre o surgimento da propriedade privada, principalmente observando a sociedade grega, é muito interessante. Muito interessante. Então, o Engels, ele observa a sociedade escravista grega, ele cria uma hipótese a respeito do surgimento da propriedade privada e do patriarcado. E o Engels, ele tem a famosa frase nesse livro, que é, a primeira propriedade privada foi a propriedade do homem sobre a mulher. Essa parte do livro é fundamental. Fundamental. Mas a respeito da família punaluana que ele observa nas sociedades originárias dos Estados Unidos através dos escritos do Morgan, envelheceu mal. É só isso. Mas ciência é assim mesmo. Respondi a pergunta? Mas seu professor tá certo, tá? Ele tá no caminho correto. Sim, as mulheres eram propriedade. O Engels diz, o homem ao se casar com a mulher, ele transforma a mulher em propriedade produtiva de filhos. O homem, ao se casar com a mulher, ele se apropria do direito de usufruto do corpo dessa mulher, tanto como prazer sexual, quanto o meio de produção. Então, ele tem acesso irrestrito à sexualidade da mulher, pra produzir herdeiros, que é importante pra propriedade privada, e pra satisfação sexual. E aí o Engels diz, a monogamia, gente, só existe, e a tese dele sobre monogamia é fundamental. Por isso que a gente faz a piada do, que bom que você lê o Engels, mas você não vai pegar minha namorada, sabe? Porque o Engels diz, monogamia, historicamente, só existe pra mulheres. O Engels, ele tem uma visão materialista da monogamia, que é, uma vez que surge a propriedade privada, é absolutamente impossível você conseguir ter certeza absoluta de que o seu herdeiro homem é seu filho se não for a monogamia feminina. Então, para ter herdeiros legítimos, era necessário cercear o comportamento sexual feminino, para que a mulher só tivesse relações sexuais com os homens, com o seu marido, com um homem, para que este homem soubesse que esse filho é legítimo para transferir propriedade, gente. Propriedade. É por isso, e aí o Engels diz, por essa razão material, é que o adultério masculino é visto como algo comum, normal, comportamento masculino, e o adultério feminino é visto como crime. E não é isso até hoje. Até hoje a gente tem isso na nossa superestrutura. Até hoje. Então, até hoje, gente, quando uma mulher trai um marido, isso é lidado de maneira muito diferente do que quando um marido trai uma mulher. Então, o Engels, é por isso que a gente falou que esse livro é um exemplo de materialismo histórico. Porque, é, isso aqui não sou eu não, isso aqui é Engels, tá? Você falou que sua cabeça explodiu? Engels, tá? Por isso que a gente lê esses caras. Novamente, quando a gente falou de materialismo, lembra? Primeiro surgem as bases materiais, depois se ergue uma superestrutura. Primeiro surge a necessidade de herdeiros legítimos da propriedade. Depois surge a moral. Depois surge o mulher que trai, é, é, puta, mulher tem que casar virgem, mulher, etc, etc. Entendem? Mas tem um problema material aí por trás, que é a geração de herdeiros legítimos. Exatamente, no Código Penal Brasileiro existia a defesa da honra, é verdade. Isso até ontem, tá ligado? Ser amante de uma mulher é lutar contra o capitalismo. Adultério feminino contra o capital, né? E aí vocês entendem de onde vem a piada do... Que bom que você leia o Engels, mas você não vai pegar minha namorada. Tem algo que eu deveria ler antes do Marx? Sabe o que eu não sei responder essa pergunta? Porque o meu pré-requisito pra ler Marx é ter trabalhado. Se você já trabalhou, você vai entender o Marx. Eu acredito que não. Não, o Marx é bem acessível. Inclusive, as pessoas não têm essa clareza de que o Manifesto Comunista foi feito pra ser distribuído em porta de fábrica. Tipo, era pra trabalhador que tá saindo da fábrica sem pegar e ler. É, o Marx, ele não é tão inacessível. O capital é difícil. Mas o capital tem outra proposta, né? Se a gente parar de comprar em lojas fast fashion, trabalhadores são explorados, vão ficar sem renda? Então, isso tem dois problemas. Primeiro que não. Porque a gente não consegue fazer ações diretas e campanhas de conscientização e quebrar uma empresa, tá, gente? As empresas são excessivamente poderosas. Elas têm um domínio muito grande de propagação, de penetração dentro da classe trabalhadora, dentro das sendas da classe trabalhadora, que a gente com ações diretas não consegue quebrar. Então, primeiro que isso é o tópico. Nunca aconteceu de um boicote organizado quebrar uma empresa. Isso não acontece. Porque o que gera o consumo é a demanda. E a demanda por roupas sempre existe. O fast fashion, ele une o útil ao agradável. Ele tem uma grande variedade de roupas e ele tem um preço acessível. A demanda é o que gera a compra e não a consciência. Você tentar convencer a classe trabalhadora a não consumir por uma questão ética, moral, é algo que tem um impacto muito reduzido. Só que tem um outro problema. Essa lógica de, se nós não comprarmos na fast fashion, quem tem emprego em fast fashion vai ficar sem emprego, é a mesma lógica de, eu tenho que jogar comida no lixo pra quem cata comida do lixo ter o que comer? Você entende que é nivelar muito por baixo o debate? É uma espécie de capitulação. É uma espécie de apatia perante... É uma espécie de realismo capitalista. De tipo, ah, uma vez que nós não temos solução, nós temos que arcar com isso e melhorar o máximo que dá dentro do real. Por isso que isso chama realismo capitalista, né? Então tem esses dois problemas. Primeiro que isso é o tópico de organizar a classe e boicotar uma marca. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Porque, novamente, o que gera o consumo é a demanda. Se o produto atende a demanda, ele vai ser consumido. Independente de campanha de conscientização. Não importa, é isso. E essa lógica de nós temos que fomentar esse tipo de trabalho, porque tem pessoas que dependem desse trabalho, é uma lógica que é regular muito por baixo. Não sei se foi claro. Educação e método pedagógico em países socialistas, eu recomendo uma leitura pra você. Uma das pessoas que mais escreveu sobre isso é a Krupskaya. Nadia Krupskaya. Ou Nadia Krupskaya. A Krupskaya tem textos interessantes sobre... Ela tem um compêndio e tem também o Kalinin. Os dois que escreveram sobre pedagogia. Um escreveu sobre... A Krupskaya escreveu mais sobre educação nas escolas. E o Kalinin mais sobre educação revolucionária. Então é interessante ler esses dois autores soviéticos. E por que a gente recomenda tanto autores soviéticos, gente? Porque eles tiveram experiência. Eles estavam lá. Eles viram a coisa se desenvolvendo. Então eles auferiam a realidade e colocavam isso em teoria. A teoria partia da realidade. Por isso que a gente recomenda tanto essas leituras. Você teve dificuldade de se assumir comunista pros seus amigos? Pros meus amigos, não. Pra minha família, mais. Mas pros meus amigos, não. Porque muitos dos meus amigos viraram comunistas junto comigo. e alguns amigos meus que não são comunistas nunca concordaram muito comigo a respeito de política. Então a gente era amigo por outras razões, sabe? Mas eu nunca tive amigos próximos que são muito reacionários. Porque eu sei que tem gente que tem. Tem gente que tem, tipo, o melhor amigo é um reaça. E você fica com aquela sensação dúvida. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive, tipo, um puta amigo de escola que é bolsonarista roxo hoje, sabe? Como era o sistema bancário da União Soviética, no dia 1 da Revolução 1, tá? 1, e eu não tô exagerando, é 1. No dia seguinte, eles nacionalizaram todo o sistema bancário. Então eles nacionalizaram todos os bancos que existiam. Deram um calote na França. Pau no cu da França. Nacionalizaram todos os bancos e unificaram todos esses bancos em um mesmo sistema centralizado. Que é o que todo comunista defende hoje, tá? A nacionalização e centralização do sistema bancário. O sistema bancário é poderoso demais pra ficar na mão do interesse privado. e não existe razão pra ele não ser único. O tanto de coisa que a União Soviética fez no dia... A Rússia, né? Tô falando da União Soviética, mas que a Rússia fez no dia 1 da Revolução, gente. No dia 1, eles falaram assim, fábrica, tudo propriedade do Estado. Ué, mas no primeiro dia, sim, no primeiro dia. Latifúndio, tudo propriedade do Estado. Distribuíram tudo. No primeiro dia. Algumas coisas precisaram de mais tempo. Mas assim, o que dava pra fazer no primeiro dia, eles real fizeram no primeiro dia. Você tá tirando o Cauê ou o Cauê Moura? Eu vi esse verificadinho aí. Ou é o Cauê... Deixa eu ver. Nossa, você tá tirando. Cauê verificado e com sub de ouro ainda. Sub de ouro significa que tá 3 meses com sub já. Cê é louco. Cauê, eu tava falando pra galera que hoje eu tive um pesadelo que você me convidava pro Desce a Letra Show e eu perdi o horário e não conseguia ir. Fiquei transtornado. Aí eu acordei com o Demori me mencionando. Você me mencionando e o Demori falando de mim também lá no Desce a Letra Show. Gaguejar eu? Eu não gaguejo? Cê acha? Gaguejar eu. Ó os cara. Camarada Cauê. Ah, é o Bubar. Beijo pra vocês, gente. Se o Lody tiver aí, também manda um beijo. Amo ele na boca, esse menino. Esse menino é foda. Amo ele na boca, esse menino é foda. Amo ele na boca, esse menino é foda.